Olá galerinha, hoje vamos explorar a origem dos personagens mais regrimáticos e sombra dos filmes Olhem e o Escuro Vamos falar sobre um resumo rápido da trama principal Apresentando o universo de Onde Olhem e os personagens também os resistem Se você não conhece, Olhem e o Escuro é uma obra que mergulha nas profundezas da escuridão Revelando seres misteriosos que desafiam a compreensão humana O Mundo de Olhem e o Escuro Conectualidade do universo do filme A história se passa em relação entre luz e escuro, os elementos centrais O universo de Olhem e o escuro é uma batalha constante entre a luz e as trevas Onde os equilíbrios é constantemente ameaçado Importância da escuridão na trama A escuridão não é apenas um elemento estético, mas uma força ativa com intenção e poder A escuridão em Olhem é quase um personagem por si só Influenciando os eventos é moldado o destino de Olhem e dos outros Quem são os personagens sombrios? Quem são os personagens sombrios? A precipitação dos personagens sombrios principais Cada personagem e as suas importâncias na trama Tentos deles no universo, o seu personagem sombrio como o escuro Os personagens desempenham papéis necessários Cada um com suas motivações e mistérios A função deles Esses personagens se relacionam com Olhem E com suas presenças afeto narrativo Esses séries são apenas obstáculos para Olhem Mas também caracterizadores para sua jornada de autodescoberta A origem dos personagens sombrios Metologia é a origem das criaturas sombias Onde ele vem suas motivações e o que representam A origem dos personagens sombrios Remota as antigas lendas do mundo De Olhem e o escuro Onde a escuridão surgiu como uma força primordial Anterior à luz Eles foram criados dependendo da história do filme Essa sensação pode abordar Esses personagens inseridos se são criaturas naturais da escuridão Ou se foram corrupidos A escuridão não é sempre uma entidade negativa Alguns desses personagens sombrios foram criados por ansiedade Enquanto eles foram consumidos pela própria treva Simbolismo e interpretação Simbolismo da escuridão A escuridão representa no filme Tanto para o personagem quanto para o público A escuridão em óleo e o escuro pode ser vista como uma metáfora para o medo do desconhecido A luta interna do ser humano E até mesmo o confronto com os próprios demônios pessoais O público interpreta os personagens sombrios O impacto emocional e psicológico que esses personagens tem nos espectadores O impacto psicológico desses personagens vai além do medo Ele invoca a necessidade de enfrentar nossas próprias sombras Cooperações com outras obras Os personagens sombrios de outros filmes Fazem paralelos com outros filmes de fantasia Terror que também utiliza os personagens sombrios de maneiras significativas Vamos trazer paralelos entre os personagens sombrios de olhos Em figuras icônicas de filmes como O Labirinto do Fauno Ou A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Influência de filosóis narrativa O filme pode ter tido outras obras literárias ou cinematográficas A clara influência de narrativas góticas e tradição do terror psicológico Enriquece o desenvolvimento dos personagens Desenvolvimento de jornadas de olhos Os personagens sombrios afetam olhos diretamente Explorar o impacto desses personagens na jornada do protagonista Ao longo do filme Vemos que a relação de olhos com os personagens sombrios Refletem suas próprias lutas internas contra seu medo e fraquezas Crescimento pessoal e o confronto final Olho evoluiu através do confronto com a escuridão E o que ele aprende No climax do filme O confronto final do olho Com a escuridão Não é apenas físico Mas também emocional e espírito Espírito e espiritual Os temas principais abordados no vídeo Especialmente a importância da origem dos personagens sombrios Os personagens sombrios da hora e o escuro são mais do que vilões Eles são símbolos profundos do conflito entre luz e trevas Tanto no mundo externo quanto na Pisque humana O vídeo com E ai gente Qual foi o impacto dos oradores e personagens sombrios no público e no cinema? A jornada de olhos e seus confrontos com seus seres sombrios Deixe uma marca que nos faz refletir sobre nossas próprias batalhas internas E ai público Compartilhe suas próprias interpretações ou pensamentos sobre o filme O que vocês acharam Dos personagens sombrios De olho e o escuro Deixe nos comentários As suas interpretações E teorias Escrevam no canal, comentem e compartilhem Eu sou o Isaac, tchau